Olá, eu sou a Verlaine Moraes, sou cineasta e artista visual, nascida na Bahia e crescida em Sergipe. Hoje em dia eu resido em São Paulo, mas agora nesse momento de isolamento social eu estou em Cachoeira, na Bahia, estou protegida. Estou tentando manter minha sanidade mental, física e espiritual para poder chegar menos alesada após essa crise e poder dar continuidade aos meus projetos pessoais e coletivos em torno do cinema e da arte. Tudo isso me cobra muito, tentando aproveitar desse ócio criativo, mas também muitas vezes aproveitando simplesmente do ócio, que eu acho que é importante, mas eu estou tentando também manter uma regularidade nas minhas atividades em casa, entre elas, por exemplo, atualizar os projetos que eu estou desenvolvendo recentemente, também desengavetar projetos antigos, também ler livros que tenham correlação temática com os projetos que eu estou desenvolvendo, como também assistir filmes para buscar referências nos trabalhos de outros cineastas para que eu possa desenvolver os meus filmes também. Ou seja, também estou tentando fazer uma limpeza de lixo virtual no meu computador, nos meus HDs. Eu acho muito importante ter esse momento de fazer essa limpeza, que eu não estava conseguindo fazer, inclusive. Também estou fazendo algumas lives para poder me manter conectada com a minha rede de cinema. Também estou cozinhando bastante, porque eu gosto. Também voltei a desenhar bastante. Então, eu queria dizer, para quem não está conseguindo lidar, de repente, com esse isolamento social, eu queria indicar que as pessoas busquem informações sobre um artista muito importante, sergipano, mas que viveu grande parte da sua vida no Rio de Janeiro, é o artubispo do Rosário. Ele viveu internado por 50 anos no manicômio Juliano Moreira, mas dentro desse isolamento de 50 anos, ele conseguiu dar conta de criar um universo artístico extremamente belo, extremamente potente. Então, eu tomo esse isolamento do artubispo do Rosário, que nem se compara, mas, bom, como essa alma que resistiu a esse isolamento através da criação artística. Então, eu indico tanto o livro da Marta Dantas, que é a Poética do Delírio, quanto O Senhor do Labirinto, de Luciano Hidalgo. E para as pessoas também que não estão sabendo lidar com essa questão do ósseo criativo, dessa frustração em criar nesse momento de crise, eu indico o livro Acasos e Criação Artística, da gravadora Fai Gostrói. Quem sabe, nesse momento de crise, a gente não consiga encontrar dentro do nosso isolamento, em casa, em nossa introspecção, um acaso que nos faça criar, resistir. Enfim, axé para todas e fiquem em casa. Tudo isso vai passar.